Música São Paulo na sua 41ª edição estamos disputando a última rodada da 1ª fase Rafael Augusto perdeu, Fabinho já organizou a saída do São Bernardo, tocou atrás para o William A batida para o gol na zaga, voltou, é do Grêmio Malense, Fabinho, Tiagão na esquerda, cruzamento por baixo Cruzamento por baixo, parou na marcação do Pão de Açúcar, agora o Natan Fabinho ganha, na moral aí hein, Tiagão Ganhou o lance, sobrou para o Wellington Silva, tentou passar, rompeu ali pelo meio, chegou para fazer o corte o Fabinho Só Bernardo vai saindo para o jogo, Fabinho está ali apertado, leva a falta, o Abdo está focando Leandro de novo com o Gabriel, chegou bem agora o Fabinho e levou a falta Tenta o giro Na cola o Fabinho Música 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 Olhada no São Bernardo, por enquanto vai perdendo de 1 a 0, e vai sendo eliminado o tricolor carioca O corte foi feito pelo Fabinho, jogou essa bola para fora, é lateral para o Fluminense Amanhã tem mais Superliga Feminina de Vôlei, às 6h30 da tarde, o Brusque enfrenta o Sport Piacentini, 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 Paolo, Fabinho Música 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 O bote parcial ali, a defesa do Guaçuano, retomou o Grêmio Malense, Fabinho dominou, arriscou, bateu para o gol, desviou o Nassar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma